Uma mulher morreu depois de ser atingida por galhos. Um caminhão teria batido na árvore que atingiu a vítima. O caso foi em Três Pontas, também no sul do estado. Segundo a polícia militar, Amélia Castro Carvalho, de 59 anos, estava plantando uma flor no quintal da casa dela, quando de repente um caminhão que estava logo acima, ele teria perdido os freios e desgovernado bateu em uma árvore. Dessa árvore caiu um galho em cima da vítima e, segundo a polícia militar, teria quebrado o pescoço dessa mulher. O caminhão só foi parar depois que caiu em um córrego que fica ali perto de onde aconteceu esse fato. O SAMU foi acionado, só que Dona Amélia já estava sem vida. E ainda de acordo com os militares, o motorista do caminhão, de 71 anos, não teve ferimentos, mas foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Obrigado. Obrigado.